Olá, pessoal! Mais um desafio 365 dias, 23º dia. Tô suando uma barbaridade, Tietchan. Tô aqui na escada. Olha lá. Não é mole não, filho. Não é mole não. Olha lá. Qual que apaga aí, Nando? Eu já tô 16 minutos. Sofrendo pra caramba. Vou tentar chegar a 45. Não sei se dá pra ver aí. 16. Cara, se não doer, não cresce. Se não cresce, é porque não tá doendo. Vamos lá. Você não pode desistir. Primeiro, esse todo o meu sofrimento tem que compensar alguma coisa. Então já gruda. O dedo no like aí. Qualquer coisa, pega um super bonde. E gruda o dedo no like. Comenta aí embaixo. Até hoje. Qual foram os maiores desafios de sua vida? Comenta aí, daqui a pouco eu volto. E aí, daqui a pouco vai. E aí, daqui a pouco. E aí, daqui a pouco vai. Abertura Galera, quase 45 minutos, insanos aqui na escada Insano, insano Não tente fazer isso em casa Eu consultei o mestre Miyagi Falei, mestre, o que eu faço para ficar mais focado? Aí ele disse, Nando Tira boné, coroca boné, tira boné No passo, coroca boné Até 45, você consegue É, né? Pimenta nos outros é refresco Olha a nossa amiga aqui Quantos minutos? 10 só Tá suave? Muito Vamos de 45 ou não? Não Não? Só para louco Só para louco? Ela acha que eu sou louco, mano Mas aí, você faz atividade todo dia? Faço Legal, é isso aí A gente tem um canal no YouTube que todo dia A gente faz uma atividade É 365 dias em movimento A gente começou a ser loucura no dia 1º de janeiro Estamos no nosso 23º dia hoje Você tem muita amiga que está sedentária ou não? Eu sou uma É? Estou um mês sem minha academia Quanto tempo? Um mês Um mês? Só pagando Tá, mas agora você vai vir Qual a sua motivação para vir para a academia? Ainda estou procurando Então vai no canal lá A gente tem um canal Só colocar meu nome Nando Pinheiro Prazer Valeu Vamos lá Falta quanto aí? 10 minutos 10? 20? 20, 25 Olha aqui galera Vocês verem que não é conversa afiada minha? Olha lá 44 E 6 Um minutinho É o tempo de eu falar com vocês aqui Falar o seguinte Cara, não desista do que você tem que fazer Se falarem que você tem que fazer 20 minutos Faça 22 Falar que tem que fazer meia hora Faça 32 minutos Ultrapasse a meta Vai doer Mas já pensou A cada dia você Ultrapassar um pouquinho a sua meta? Seja no trabalho No relacionamento Cara No lado financeiro Tá? Esse recado para vocês Estou finalizando Os meus 45 Insanos Olha lá Olha lá Falta pouco Falta pouco Vem cá Vem cá I am Loga Foi ou não foi? Ó Essa daqui A prova viva Parabéns Valeu Não é fácil não Tchau Bom treino para você Valeu Nando Pinheiro Nando Pinheiro Galera Estou Destruído Porém Satisfeito O pré treino Aqui ó Banana Maçã Pra vocês Guerreiros e guerreiras Que nunca desistem Dos seus sonhos Nunca desistem Dos suas metas Pessoas determinadas Focadas Sabe o que querem da vida Um brinde Aí ó Pra vocês E por vocês Tomar água agora Quem disse que seria fácil Né Nando É Se fosse fácil Estava bom Se fosse fácil Estava bom Estou aqui do lado Monstro Silvio E aí mano Quantos anos Fazendo atividade física Opa São 32 anos 32 Você deve ser um jovem De um pouco menos De 43 anos Ou não 50 Graças a Deus Agora dia 7 50 Tudo isso Tá monstro No shape E o Wakanda Wakanda Já ouviu falar Wakanda O filme do Pantera Negra Opa É Vamos assistir aí Vamos querer assistir Tu parece o O naipe dos caras Não O naipe dos caras O naipe do pai E do cara lá Do T'Challa Acho que é o T'Challa É isso aí É isso aí Parabéns 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 por nosso Esse sorriso Por nossa simpatia Coisa de pessoas como você Tamo junto Sério Valeu Tamo junto Tá vendo 50 anos Malandro Tô com 38 Chegar assim Tá bom né Tá bom né Tá bom Tá bom Tá bom A parada é o seguinte Depois de 45 minutos de escada Agora vou dar um Funcionalzinho Básico E Cara Acho que quanto mais você vai fazendo atividade física Você vai viciando nessa parada É um vício Muito bom Em vez de você ficar viciado em Cerveja Cigarro Coisas Coisas que vão prejudicar você Eu ia falar desnecessário É totalmente desnecessário Faça atividade física Se você Se tornar viciado Em fazer alguma atividade Eu tenho absoluta certeza Que você só vai ter benefícios E eu tô aqui pra motivar você Porque atividade física Também é motivação Porque tem que ter muita motivação Pra fazer atividade física Você viu lá o exemplo do brother Ele é de 50 anos Tá inteiraço Mas vai passar dos 100 Pode ter certeza Vem comigo Tchau 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 Tchau